Música Apresados e amados irmãos, primeiramente quero desejar a minha saudação a todos os irmãos, desejar também aos nossos internautas as bênçãos de nosso Deus, de Jesus, da Santa Boa Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo. Hoje, através de uma mensagem que o nosso Santo Irmão Aldo publicou no Boletim, quero refletir essa mensagem com nossos irmãos, que diz assim, Irmãos apostólicos, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa e cumpra a sua missão, para a qual for organizada aqui na Terra por Jesus nosso Senhor, primeiramente pela Santa Boa Rosa, há necessidade de nós, o povo apostólico, termos a verdadeira união em nossa vida. Assim, nós nunca chegaremos à perfeição e nem seremos vitoriosos a cada dia da nossa jornada aqui na Terra. Então, amados irmãos, vamos colocar em nossas vidas hoje, objetivos de lutarmos pela nossa fé, pelo amor. Nós até temos um hino, que eu acho muito bonito, que diz assim, Eu vou guardar a minha fé, então, vamos guardar a nossa fé, buscar mais perfeição, mais união em nossas vidas. Por isso que, amados irmãos, esta virtude de perfeita unidade, o nosso Divino Mestre ensinou. Só que ainda está faltando dominar muitos corações. Entretanto, precisa ver nessas almas, vejam, amados irmãos, o sentimento. Precisa ver nessas almas também o sentimento de boa vontade. E também se unir, igual diz aqui, nos laços do amor, da verdadeira paz, que nos trouxe o nosso Divino Mestre e a Santa Boa Rosa. E também tem uma palavra perfeita, que diz aqui, é amar o seu irmão. Então, amados irmãos, muitas vezes, nós, em nossas vidas, falamos assim, Ah, é difícil amar ao próximo. Às vezes, amados irmãos, eu quero relembrar um fato lindo que a Santa Boa Rosa deixou para nós, como um lindo exemplo de amar ao próximo, na qual ela dizia, através de mensagens do nosso saudoso bispo, que ele disse que quando a avó passava por tribulações em sua vida, quantas vezes era calinada, injuriada por tantas coisas, ela dizia assim, em palavras tão belas, que quando alguém o maltratava, ela atacava pão. Mas muitos de nós não entendíamos, porque ela falava assim, quem é de Jesus, ataca pão. E quem não é de Jesus, ataca pedra. Mas ela queria dizer para nós aquela mensagem, que é o perdão, sermos perdoadores em nossa vida. Então, quando alguém te maltratar, te fizer um mal, nós que somos apostólicos, temos Jesus em nosso coração, nós devemos fazer igual a avó sempre dizia, atacar pão, que é o perdão, a perdoar as pessoas. Outro lindo exemplo de perdão, de amor ao próximo, primeiramente, é o nosso santo profeta Irmão Aldo. Veja, amados irmãos, que o profeta Irmão Aldo, mesmo passando por momentos difíceis em suas vidas, por momentos de injúrias, calúnias, olha que gesto que o Irmão Aldo deixou para nós, um gesto de amor, dizendo àquele povo, que mesmo assim, com tudo que eles fizeram a ele, ele disse, se eles pediram o meu perdão, eu os perdoo. Olha que gesto lindo de amor, porque nós, imagina, amados irmãos, uma família unida, uma perfeita unidade, igual a santa avó Rosa e santo Maldo, sempre lutaram. Por isso que diz na mensagem que eu, o irmão Aldo e a santa avó Rosa, vejam bem, estamos lutando muito para que haja esta perfeição absoluta em nosso povo. Ainda há muitos corações, igual diz aqui, duros, teimosos, orgulhosos, que não se humilham diante do seu irmão. Igual diz, sermos perdoadores, amar ao nosso próximo. Vamos buscar esse objetivo em nossa vida. Igual eu sempre digo, basta confiar, acreditar que a santa avó Rosa, o santo irmão Aldo, sempre dizia, eu, a avó, sempre estarei do seu lado, basta procurar eu, pedir oração, buscarmos, ter mais fé em nossa vida. Por isso que diz aqui, a oração de Jesus pela união do seu povo e para esses corações, se a pessoa buscar com amor, com dedicação, ela terá um resultado. E muitos poderão se converterem a ser mais fiel, a dedicados a essa santa igreja apostólica. Então fica esta mensagem a todos os irmãos, e vamos procurar sermos mais unidos, colocarmos novas metas em nossas vidas, buscarmos mais a Deus, mais a Jesus, a santa avó Rosa e ao santo irmão Aldo. Amém.